Boa tarde, boa tarde, prezados colegas, alunos, vamos dar início a nossa aula hoje, discutindo as políticas orientadas, né, essa nova abordagem colocada, trazida fundamentalmente pela economista Mariana Mazzucato, e vamos estar centrado na aula de hoje, né, do nosso curso de Política Industrial e Desenvolvimento. A aula de hoje, né, a retomada da política industrial, aula número 7, onde nós vamos discutir exatamente a Mission Oriented Policies, né, essa abordagem que é considerada por muitos uma abordagem inovadora, talvez por outros apenas um, renomeando o que já existia, mas que tem tido uma discussão ampla dentro da teoria, dentro da academia, vários trabalhos publicados em âmbito internacional, inclusive no Brasil, trabalhos importantes no Brasil, destacando o trabalho da própria Mariana Mazzucato com o professor Caetano Pena da UFRJ. Então, a aula de hoje, eu estou trazendo dois textos dela, né, baseei basicamente em dois textos, um, que é o primeiro, que é considerado a bibliografia básica, né, o Mission Oriented Innovation Policy, Challenges and Opportunities, e também no texto de 2017, que se nós olharmos, tem exatamente o nome é Mission Oriented Innovation Policy, Challenges and Opportunities. Qual a diferença entre o texto de 17 e o texto de 18? Basicamente, o texto de 17 é um texto de discussão, é um policy, é um policy paper, ele é muito mais voltado para uma discussão, para uma, um debate, então, por conta disso, ele não tem tanto a formatação de um artigo acadêmico, e nem as limitações, no sentido do espaço de um artigo como o texto de 18. Então, o texto de 18, ela, basicamente, parte desse texto de 17, e coloca ele dentro de uma formatação de artigo, uma formação mais, digamos, sintetizada em alguns pontos, deixa de colocar algumas figuras, imagens, mas temos essa discussão praticamente semelhante entre os dois textos, por isso que até quando eu coloquei os textos no nosso, no Google Classroom, foi colocado apenas como biografia básica ou de 18. Além disso, o que é interessante desses dois trabalhos dela, que nós podemos sintetizar, é que a Mariana Mazzucato, nesses dois trabalhos, ela faz uma síntese, de alguma maneira, da discussão, né, da Mission-Oriented Innovation Policy, ou da Mission-Oriented Policy, né, ela faz essa síntese, ela sistematiza essa discussão, ela vai fazendo referência aos trabalhos que ela apresentou, que ela realizou ao longo do tempo, desde, obviamente, trabalhos não relacionados diretamente à Mission-Oriented Policy, como no caso do Estado Empreendedor, mas também ela traz, principalmente, os trabalhos que ela havia discutido o tempo, ela procura fazer uma síntese, e também ela traz uma síntese e referências importantes de outros trabalhos que, de alguma maneira, foram fundamentais para ela, a elaboração desse texto. Basicamente, três trabalhos se destacam, do ERGAS, das Technology Policy Matters, é onde há uma discussão central sobre as missões políticas, né, orientadas à missão. O texto de Sowett e do Arondel, que é o Maastricht Memorandum, onde faz a discussão de antigas e novas, chamadas antigas e novas políticas industriais, se nós quisermos colocar de maneira mais simplificada, discutido dentro da União Europeia, um texto clássico, né, ou considerado, né, às vezes, nem referenciado como Sowett e Arondel, mas como Maastricht Memorandum, né. E, por fim, um texto um pouco mais recente, além desse 87, do ERGAS, 87 de Sowett e Arondel, de 93, ela traz um texto do Nelson, que acredito ser bastante importante, ela cita, né, e destaca para essa visão desse texto dela, que é o The Moon and the Gator Revised, Revistai. Então, o que nós vamos procurar discutir. Então, a aula de hoje, de alguma maneira, está referenciada nesses textos, mas que, em grande parte, o texto de 2018, que é o texto que foi colocado como biografia básica, né, é o texto que sintetiza, em grande parte, esse debate, né. Qual o objetivo, né, se nós olharmos, eu vou procurar seguir um pouco mais o texto, né, mestro um pouco desses dois, desses dois trabalhos, principalmente do primeiro, e discutir um pouco mais, no final, alguns pontos. Não que não possamos abrir e levar essas discussões ao longo do trabalho, mas eu levantei depois algumas questões finais, para que nós possamos repensar, e junto, inclusive, com questões que os alunos colocaram ao longo dos últimos dias. Então, qual o objetivo que nós temos? O objetivo é, basicamente, revisar a Mission Oriented Policy. Ela vai, ela não, ela vai fazer essa sistematização, essa ampla sistematização da Mission Oriented Policy. Ela vai procurando, nesse sentido, verificar o que é a essência disso, né, quais são as características chaves deste modelo de política, né. Vai procurando, a partir disso, discutir essas características a partir disso, fazer uma análise dessas características e propor. Ela não só revisa, sistematiza, mas ela também vai para o ponto da proposição. Ela procura, entra em alguns casos, particularmente no texto de 2017, onde ela detalha essas proposições, né, inclusive Mission Oriented Policy, ou Mission Oriented Innovation Policy, onde se eu quiser detalhar mais, incluindo as políticas de inovação, não políticas no âmbito industrial geral, mas focadas ainda mais como, diríamos, política de inovação. E aí já partiria para a nossa primeira, para a nossa primeira questão, até que ponto que a política, que nós já discutimos em algumas aulas anteriores, até que ponto que as políticas industriais de inovação podem ser consideradas como semelhantes. Aqui no texto dela, ela trata, como nós vamos verificar, como elementos semelhantes. Ela faz parte disso, ó, a inovação é o elemento chave dentro dessa política industrial. E dentro desse ponto, ela, de grande maneira, o que ela procura com esse trabalho, é repensar o papel do Estado e das políticas públicas no mundo. No fundo, ela está discutindo o que ela traz lá do papel, discutindo lá, que vem desde o Estado do empreendedor, que nós discutimos com o professor Diegues na aula passada, mas essa questão central, qual o papel do Estado e qual o papel das políticas públicas que eu tenho que verificar. Por isso que essa nova abordagem, uma nova roupagem de política industrial que ela vem apresentar ao longo desse trabalho. Esse é o primeiro, digamos, o nosso primeiro ponto, essa recolocar essa discussão, trazer essa discussão com uma nova abordagem ou com, realmente, ou apenas com uma nova roupagem, como nós podemos verificar. Vamos lá. O texto dela, ela começa com a introdução, né? Todos leram, mas vamos repassar alguns pontos. E ela vai colocando, obviamente, da importância da inovação. Ela já começa com essa discussão, onde eu falo de a política industrial, no sentido da política de inovação. E da qual eu vou, é necessário se utilizar a inovação, nós vamos utilizar as inovações para responder aos grandes desafios do século XXI. Então, se eu quiser, qual que é o objeto de estudo, não o objetivo, o objeto de estudo desse trabalho dela, da Michelle, então, ela está focada no que nós chamamos de grandes desafios, das grandes, ou das mega, desafios, adivindos do que nós podemos usar, como o professor Luciano Coutinho utiliza, mega tendências, ou dos grandes desafios colocados no século XXI. Ela parte desde, começamos com a questão do crescimento, mas os diversos pontos, mudança climática, demográfica, saúde, bem-estar, pobreza, a questão ambiental, fundamentalmente, né? Até esse foi um dos pontos que inspirou um pouco na elaboração desses slides, eu enfatizei essa questão, essa questão da sustentabilidade, de uma política ambientalmente sustentável. O que ela coloca? Todos esses problemas, todos esses grandes desafios colocados aí, são problemas complexos, são problemas sistêmicos, são problemas interconectados, e, segundo ela, problemas urgentes. Então, há um conjunto, né? A leitura que ela coloca, nós temos uma grande quantidade, grandes desafios no século XXI, são desafios complexos, sistêmicos e urgentes. O que nós temos que tratar? Vamos utilizar a política industrial para tratar desses desafios, política industrial, trazendo fundamentalmente a questão da inovação, para tratar esses desafios. e, por serem problemas complexos, sistêmicos, interconectados, eles, de alguma maneira, vão envolver o quê? Diferentes setores, diferentes frentes, diferentes atores. Então, não... Ela... Como são problemas âmbulos, eu vou precisar também de pensar em soluções amplas, pensar em soluções sistêmicas, em soluções interconectadas. Então, essa é a resposta que ela está pensando numa... Então, ela está pensando numa política industrial que possa dar conta desses problemas, desses grandes desafios. E aí, ela coloca, traz a questão das missões. Ela traz a abordagem das missões, né? Que é uma maneira de você, o quê? Galvanizar esse processo, né? Novos processos de produção, de distribuição, de consumo, né? Que perpassam diversos setores. Então, vamos pensar na missão. Como é que eu vou... Qual a abordagem que eu tenho? A abordagem que eu passo a ter para esses problemas ou desafios complexos do século XXI, a abordagem das missões. Então, primeiro... Primeira leitura que nós vamos fazer é o quão ambiciosa é o desafio que ela se propõe nesses artigos, nesses trabalhos. Ela está colocando, ao mesmo tempo, não apenas fazer a economia crescer, mas promover um amplo conjunto de mudanças estruturais centradas na inovação. Quer dizer, um crescimento com um amplo conjunto de mudanças estruturais centradas na inovação, centradas, em muitos casos, na fronteira tecnológica. Eu faço a economia crescer, mudo a estrutura e mudo a estrutura através de inovações, muitas das quais ainda na fronteira tecnológica. Então, esse é o ponto. Como é que ela vai... Então, para resolver, ela vai para as missões, para as missões orientadas de pausas, que não são as políticas orientadas à missão, não são criação da Mariana Mazzucato, mas ela traz essa nova abordagem, isso que ela vai procurar. Olha, eu vou procurar novas abordagens. Então, ela vai olhar, primeiro, quais eram as, digamos, políticas orientadas à missão. Então, o que ela vê de características naquelas políticas que existiam orientadas à missão? Primeira, foram criadas para atender objetivos específicos. Você tinha um objetivo claro, um objetivo específico. Elas permitiram coordenar diferentes atores, diferentes setores, em diferentes setores. Então, você permite, ao mesmo tempo, ter um objetivo, coordenar um conjunto de atores em diferentes setores, permite um grau de experimentação e aprendizado, dado que você está buscando algo a introduzir a inovação, há uma quantidade de aprendizagem muito elevada, há uma quantidade de experimentação, inclusive, a Carla coloca, entre aspas, alguns avanços decorrentes do próprio acaso que vão sendo incorporados ao longo do tempo. Então, isto posto, quer dizer, dado que eu tenho esse conjunto, essa política orientada à missão, eu vou procurar o quê? Compreender como é que essas missões foram, essas políticas orientadas à missão, foram utilizadas ao longo da história. E compreender principalmente quais os instrumentos que foram utilizadas por esse conjunto de políticas. Então, de maneira geral, o que nós verificamos? Qual é o objeto dela? Tratar dos grandes desafios, dos grandes problemas do século XXI. A questão climática, a questão da sustentabilidade, de desigualdade, pobreza. Como resolver isso? Através de políticas à missões, que é algo que nós temos. E aí, algumas características básicas, algumas missões que ela coloca, que ela vai procurar trazer nessa abordagem renovada, nessa nova abordagem de políticas orientadas à missões. E aqui eu vou seguir o próprio subtítulo que ela coloca no artigo, onde ela fala de façanhas tecnológicas a problemas perversos. Então, o que ela está trazendo? E aqui eu coloquei, digamos, duas imagens que talvez sintetizem um pouco, e aí ela volta um pouquinho aqui para o trabalho do Nelson, The Moon and the Ghetto Revisited. Qual é o ponto chave? Olha, se nós tivermos o mundo, fomos capazes de elaborar políticas orientadas para a missão, e o maior destaque dessas políticas foi o programa espacial dos Estados Unidos, que permitiu levar o homem à lua e trazê-lo com segurança, por que nós não podemos utilizar políticas orientadas à missão para que nós possamos resolver esses desafios colocados pelo século XXI. Particularmente, o ponto onde ela vem focando os trabalhos inicialmente, os desafios relacionados à questão da sustentabilidade, ou da questão da economia verde, green economy. como é que nós podemos utilizar ferramentas, instrumentos, abordagem, que foram utilizados para uma política, um desafio da maior política, vamos dizer assim, a maior política industrial da história, que foi conseguir levar o homem à lua, se eu considerar, por exemplo, de uma política de missão, por que eu não posso utilizar em outras missões atualizadas, mas não apenas focar em outras missões, mas adequá-la às novas necessidades, às novas características, às novas realidades. E é isso que, basicamente, ela está discutindo ao longo do tempo, do texto, dos textos, não é só desse texto, central de 18 e 17, que é o texto base, e os demais anteriores, esse é o ponto-chave do texto dela. Então, ela vai colocar as mission-oriented policies, ela vai colocar a definição como a política pública sistêmica, a necessidade de ser uma política sistêmica, desenhadas na fronteira do conhecimento para atender objetivos específicos. O que nós estamos tratando agora um pouco mais, elaborando, e aí, como eu coloquei, colocando como exemplo, o texto do Nelson, The Moon and the Gator, a questão, como é que eu resolvi e consegui levar o homem à noite, de que maneira que eu posso resolver problemas como problemas sociais, problemas de sustentabilidade, seja um programa apólico. Agora, o que ela coloca? O que nós temos hoje são objetivos mais abrangentes, de prazos maiores do que levar o homem à lua. Porque o homem à lua, se nós lembrarmos um pouco do projeto, o projeto, ele é marcado pelo discurso do então presidente John Kennedy, onde ele se propõe, de uma maneira de desafiá-los, a própria sociedade, os próprios Estados Unidos, a realizar um projeto extremamente ambicioso, de levar o homem à lua e trazê-lo com segurança, mas de uma maneira de enfrentar a concorrência e a liderança tecnológica, que naquele momento estava com a União Soviética. Então, é uma maneira de responder a esse desafio dessa competição industrial e tecnológica colocada pela União Soviética, que estava liderando o projeto espacial até então, que ele coloca esse amplo objetivo como uma maneira de mobilizar e de iniciar essa política, essa política orientada para a missão. O que ela coloca, olha, aqui nós somos objetivos ainda mais abrangentes, de prazos maiores, e um aspecto importante, são desafios muito mais sociais que tecnológicos. Quer dizer, colocar o homem à lua, usando basicamente essa, nós poderíamos pensar em outras políticas orientadas à missão, como eu vou trazer posteriormente, são objetivos muito mais, eram objetivos muito mais tecnológicos. Agora sim, é fundamental, a questão tecnológica ela é chave, ela é importante, eu preciso das inovações, mas eles são desafios fundamentalmente sociais. E quando eu falo social, sociológico, político, todas, econômico, se eu considero, considerando, a economia como uma política social, aplicar, então é um político, ele é muito mais um problema econômico, um problema político, um problema sociológico, do que um problema exclusivamente tecnológico. A tecnologia vem aí para corroborar e para contribuir na solução. E aí, mais uma vez, recoloco alguns problemas como economia verde, pobreza, analfabetismo, favelas, urbanização, poderíamos colocar aqui vários pontos. e ela coloca, olha, é um processo, esse é o primeiro ponto que ela questiona, falou, olha, esse daqui é um processo muito mais dinâmico, no sentido de ser um processo, não só um processo top-down, cima para baixo, definido, nos escritórios, digamos, dos tecnocratas, ou dos especialistas, mas ele é um processo muito mais dinâmico que ele é um processo também bottom-up, isto é, muito mais também de baixo para cima, no sentido de experimentação, aprendizagem, que vai permitir realimentar esse processo de inovação, além do que ela coloca como uma questão do acaso. Então, e ela vai procurar discutir dentro disso esses conjuntos de instrumentos que permitam intervir no mercado. Quais são esses conjuntos de instrumentos das políticas orientadas à missão que permitem intervir no mercado? Então, ela coloca, olha, o importante é nós compreendermos o que fizemos até então, quais foram as políticas, quais foram as políticas orientadas até então. E aí, ela retoma o texto do Soit Arondel, de 93, o memorandum de Maastricht, Maastricht Memorandum, onde ela vai colocar seis características, ela destaca seis características, ela traz que foram utilizadas nesse trabalho de Maastricht para poder fazer essa comparação entre as antigas, digamos, e novas políticas. Ela coloca, primeiro, rapidamente passando aqui, a difusão da tecnologia, viabilidade econômica, direção compartilhada, controle centralizado ou descentralizado pelos agentes públicos, desenvolvimento de ambos os tipos de inovação radical e instrumental e políticas complementares. Daqui, eu estou apenas destacando quais são os aspectos, quais são as características, que ela vai fazer a comparação, que eles fizeram, porque a comparação, ela traz essa discussão novamente para analisar. E aqui, espero, não sei se todos estão conseguindo verificar aqui na tela, mas onde ela traz aqui, a Mazzucato traz, aqui é uma cópia do, reprodução, do quadro de 2018, que, por sua vez, é uma reprodução do trabalho de Sotir Rondel de 93. E aqui, ela coloca o que seriam essas políticas orientadas à missão, ou, os projetos, até ela coloca, que podem ser desenvolvidos, e aqui ela faz uma comparação do que ela chama de antigas políticas e novas políticas. Nas novas políticas, nas antigas políticas, perdão, ela começa a discutir, ela reserva basicamente para três setores, setor nuclear, de defesa e aeroespacial, podendo incluir a política espacial, a política espacial americana, por exemplo, como nós viemos destacando. E ela coloca como nova política a questão das tecnologias ambientais, desafios sociais, etc., como colocados. E aí, ela vai procurar verificar cada uma dessas características. Então, vamos rapidamente repassar. A difusão dos resultados, ela é muito restrita. Então, no primeiro modelo, a difusão dos resultados é uma difusão muito restrita e, em muitos casos, desencorajada. Por exemplo, na política nuclear. A política nuclear, ela é totalmente restrita a difusão, mesmo política espacial, a tecnologia espacial, ela é extremamente restrita. Por uma questão estratégica, eu não posso difundir, eu não posso divulgar. Se aqui é papers, trabalhos, quanto mais patentes ou documentos, existe uma dificuldade grande, eu particularmente trabalho na área aeroespacial e defesa, e um dos trabalhos, uma das dificuldades é exatamente isso, a questão de patentes, de papers que trabalham com o assunto, que muitos deles são bastante restritos, são restringidos, então, não há como sequer obter informação para fazer uma avaliação, muitas vezes, de política. Do outro lado, na nova política, eu vou ter o quê? Ambiental, social, muito mais, um objetivo de você encorajar essa difusão tecnológica, então, a difusão das novas tecnologias, dos resultados, são encorajados. Aqui, nós temos a viabilidade econômica, enquanto a primeira, ela é definida muito mais pelos objetivos técnicos, no segundo, passa-se considerar muito mais a viabilidade econômica desses projetos orientados à emissão. A questão da viabilidade econômica, particularmente para a solução dos problemas sociais, passa a ter uma viabilidade, passa a ser um elemento chave. os objetivos, definição de objetivos, no primeiro caso, uma definição de objetivos bastante restrito, uma política militar, uma política de defesa, uma política nuclear, você tem a definição dos objetivos, da missão, ela é bastante restrita, ao contrário de uma política ambiental, onde a definição tem que incorporar, tem que envolver um amplo conjunto de atores, públicos, privados, a própria sociedade civil, dependendo do caso, até a visão no sentido de consumidores, dependendo da missão que for colocada. o controle por esse lado, no primeiro caso, passa a ser um controle centralizado, e no segundo, no segundo caso, um controle descentralizado, é um conjunto, inclusive, envolvendo uma própria avaliação, um amplo conjunto de agentes, participação de empresas e dos agentes econômicos, bastante restrita também, particularmente nas tecnologias chaves, nas tecnologias onde você tem resultado de uma inovação disruptiva, é muito restrita, um conjunto de empresas chaves, e de próprias agências, agências públicas, institucionalizadas, a parcela do Estado que participa disso é bastante restrita, enquanto o outro, não, você está enfatizando tanto nas inovações radicais, enfatiza-se as inovações incrementais, e um grande número de participantes, dos atores participantes, não só do setor privado, de empresas, mas também da sociedade, setor público. E a complementariedade, enquanto os primeiros, dada essa restrição, você tem um projeto, muito mais restrito, com menor grau de complementariedade, no segundo, você tem um projeto que um elemento chave é que eles sejam processos abertos, que possam ter maior grau de complementariedade, digamos, se eu quiser só esse termo de spin-offs e operações conjuntas com outros, com outras políticas. políticas. Então, nós temos basicamente esses dois modelos, e o que a professora Mariana Amazucato vai fazer é focar nesse segundo modelo. Nós temos que vamos utilizar políticas orientadas à missão para resolver os grandes desafios do século XXI, e nós vamos ter que focar num modelo, não é apenas a missão que é diferente, mas a maneira de eu realizar, a forma de eu realizar essa política industrial passa a ser totalmente diferente. O ponto que ela coloca, inclusive no texto que ela escreve com o Caetano Pena, a questão, o elemento chave é a questão do quê? Do pragmatismo. Então, eu vou ter que ser políticas de alguma maneira onde ela vai procurar ser pragmática. O que é fundamental para que essas políticas possam ser políticas orientadas à missão possam ser como é que elas possam ser realizadas? Primeiro, ela coloca que essas missões precisam ser bem definidas. Então, é fundamental que as missões sejam bem definidas. Segundo, que as inovações não estejam restritas a uma tecnologia. que as missões não estejam restritas a um projeto, mas que elas sejam um portfólio de projetos que, por sua vez, também envolvam um portfólio de inovações e de tecnologias. E ela coloca esse ponto, inclusive, para verificar, olha, dado que nós estamos trabalhando na fronteira tecnológica, é importante que nós tenhamos esse portfólio, porque muitas dessas inovações, muitos desses projetos, muitas vezes fracassam, a maioria deles, muitas vezes fracassam, muitas vezes não tem resultados positivos por conta até da... Então, essa incerteza do próprio processo inovatório, uma das melhores de você compensar essa incerteza é pela abrangência, isto é, abrangência de projetos. Investir, obviamente, por conta disso, por ser focado em missão e não focado no setor como nós vamos ver, ele vai envolver diferentes setores, diferentes atores e promover uma relação mais próxima, uma relação mais... que necessita ser uma relação mais afinada entre público e privado. E, por fim, que sejam ações, as missões precisam ser efetivas, elas precisam resultar, ações concretas que viabilizem o projeto. Então, bem definidas, amplas, investir em diversos setores e que precisam ser, é um projeto que precisam ser realmente efetivados. A partir disso, nós vamos para a análise que ela coloca quais as lições chaves a partir das Mission Oriented Pós. E aí, ela levanta alguns, no caso, sete isso em chave, eu vou procurar trazer aqui, procurar não ser tão repetitivo, até porque o próprio texto, em alguns casos, passam a ser repetitivos, eu vou procurar centrar nos pontos, nos pontos chaves de cada uma delas. Então, vamos lá. Primeiro ponto, ela está procurando, ela faz, isso daí não está tão claro no artigo, mas no texto de 2017, isso está bem claro, onde que ela coloca, olha, nós vamos utilizar missões ao invés de política setor. Então, o que ela coloca? O que nós temos de política, as políticas para o setor industrial? Nós podemos ter políticas horizontais e políticas verticais. no caso das políticas horizontais, no caso das políticas horizontais, eu não estou mexendo, elas continuam, só que no aspecto das políticas verticais, ao invés de eu ter uma política setorial, eu vou ter uma política agora voltada para a missão. Então, as missões, ela coloca como anunizou as novas políticas verticais. Ela está colocando esse elemento missão no local de uma política vertical, entendida fundamentalmente como política setorial. Inclusive, ela passa a fazer uma certa crítica. Olha, apesar de alguns casos as políticas setoriais serem necessárias, serem utilizadas, ao máximo elas devem ser evitadas. A gente deve evitar ao máximo as políticas setoriais ou um aspecto setorial. Nós vamos pensar numa política voltada para missão. então, as missões vão buscar envolver problemas específicos, vão procurar fazer uma ampla mobilização de atores em diferentes setores, e a partir dessa mobilização, ela fala, olha, aí que nós vamos poder selecionar, em vez de o pick the winners, é o pick the wings, ao invés de selecionar os vencedores, nós vamos selecionar os dispostos. Mais do que isso, eu falo mais do que pick the wings, é picking directions. Nós vamos definir, mais do que definir quem são os vencedores, quem são, digamos, uma lógica, digamos, de empresa, se eu quisesse usar de campeões nacionais, ela não trata disso, mas está subentendido, eu vou definir muito mais quais as diretrizes que eu tenho que seguir. E a partir dessas diretrizes, de quais as diretrizes que devem ocorrer na sociedade, eu vou verificar quais atores estão dispostos a colaborar, quais são os atores da sociedade, particularmente as empresas no qual estão dispostos a avançar. E aí, ela faz, inclusive, depois uma crítica, menos subsídios e maior suporte à inovação. Existe uma preocupação clara da Mazzucato com relação às críticas feitas às políticas, digamos assim, às tradicionais políticas verticais. A questão do rent-seeking, a questão de ser capturada, o rent-seeking de ser capturada por parcela pelos atores, por uma parcela dos atores, então ela procura o quê? Para eu resolver isso daqui, eu vou, em vez de focar na questão setorial, onde eu já tenho uma estrutura de mercado, independente do setor, já existe uma estrutura de mercado de alguma maneira estabelecidas, com um conjunto de interesses já estabelecidos e consolidados, por mais ou menos dinâmico que sejam os setores. Você tem já alguma lógica, digamos, setorial, uma lógica de poder setorial, onde você pode, corre-se o risco de ser capturado, em vez de entrar nessa lógica, eu entro numa lógica de focar em missões, e as missões elas vão envolver o quê? Diferentes, e perpassar por diferentes atores e por diferentes setores. E nesse ponto daí também, uma lógica focada, como eu estou em missão, e essas missões estão voltadas para inovação, em geral, para fronteira, ao invés de pensar em uma política muito mais de subsídio para os atores colocados, eu vou pensar muito mais numa política de suporte à inovação, políticas voltadas fundamentalmente para a inovação. Acredito que aqui já existe um ponto de debate chave para que nós possamos, um ponto de debate importante para que nós possamos pensar qual a lógica que ela coloca. De alguma maneira ela está, como é que eu vou procurar resolver algumas limitações que são colocadas, não só por ela, já vem do Soit, lá do Mastricht Memorandum, a grande parte está lá, pois o texto do Nelson do Mundo de Ghetto também, de alguma maneira, estão colocadas essas preocupações em diversos outros, em diversos outros autores, mas ela procura aqui, olha, como é que nós resolvemos isso? Como é que nós resolvemos essa grande parte, essa crítica da sociedade às políticas, às políticas industriais, o risco de ser capturado, etc. Nós já vimos em outros autores em outras aulas. Outro ponto que ela coloca, chave, na lição chave, olha, nós não devemos nos preocupar, e aí ela vai para a lógica dos termos em corrigir falhas de mercado, nós temos que nos preocupar em criar mercado. Não mais em corrigir os mercados ou falhas de mercado, ou aprimoramentos dos mercados, mas, fundamentalmente, o Estado tem de ter um papel indutor na criação, de promotor, indutor e promotor na criação do mercado. e mais do que isso, é o Estado que vai fornecer essa direção, é o Estado que vai indicar para onde vamos participar da criação desses novos mercados. E aí ela coloca como exemplos, ela destaca os exemplos das agências, não por acaso da agência espacial, da agência de defesa dos Estados Unidos e depois também a agência de saúde. Mas ela destaca, olha, o importante dessas agências, parte da NASA, mas ela enfatiza ainda mais na DARPA, que é a agência dos projetos de defesa, olha que importante, eles fornecem direções para criarem novos setores. Então, cai com aquela discussão do crowding out, onde o Estado entra e, obviamente, restringe ou diminui a participação do setor privado, é o contrário, é um crowding out, onde o Estado entra em promover as tecnologias disruptivas, promover novos atores, o Estado entra promovendo, contribuindo, corroborando para o desenvolvimento, vamos dizer assim, do setor privado e dos atores privados colocados. Uma abordagem proativa, uma abordagem onde o Estado passa a ter uma responsabilidade muito maior. Mas ela não restringe apenas a questão das agências. Ele falou, olha, eu até coloco as agências, as agências são bons exemplos, mas é mais do que isso. Não deve, essa política não deve estar uma política top-down das agências, dos ministérios, como de alguma maneira são as políticas da DARPA, da NASA. É uma política que ela deve estar na interação entre os diferentes agentes públicos e privados. Dão tanto os aspectos top-down, mas fundamentalmente botão de cima, de baixo para cima, onde haja essa interação entre os diferentes agentes públicos e privados, haja um processo de realimentação da criação das inovações. Então, esses são um dos pontos colocados, a criação do mercado ao invés da correção dos mercados. Então, tem um ponto pequeno, mas não menos importante, a questão da legitimação e engajamento. Ela coloca como duas faces de uma mesma moeda. Isto é, dado que são políticas abrangentes, dado que envolve um amplo conjunto de atores, elas precisam ser legitimadas. Em alguns casos, até podemos pensar a palavra democrática ou não, mas eu acho que a palavra correta seria a palavra de que maneira essas políticas podem ser legitimadas. Então, de que maneira que eu vou legitimar essas políticas? Com a participação dos diferentes atores. eu vou conseguir legitimar a existência dessas políticas trazendo os autores, os atores, perdão, para participarem da elaboração dessas políticas, para definirem em conjunto, para se envolverem, inclusive, olha, os atores públicos, privados, terceiro setor, o que eu chamo sociedade civil, os casos, no caso, por exemplo, os ambientais, os sociais, onde, por exemplo, os homens passam a ter uma participação. portão, vamos trazer esses atores. Eles vão ser corresponsáveis pela elaboração também dessas políticas e, a partir disso, tendo essa legitimidade, passo a ter um engajamento. Eu passo a ter um comprometimento disso, a preocupação dela, dada a abrangência, que eu tenho que ter um engajamento, esse engajamento em todos os níveis. Caso contrário, eu não vou conseguir efetivar. dado que não é algo, não é um modelo top-down como nós tínhamos anteriormente. Então, esses são os pontos que lá poderíamos colocar uma política industrial democrática, essa visão, mas aí, essa democrática que nós podemos, eu coloquei entre todas as aspas, eu acho que é um outro ponto interessante para discutirmos, no sentido de uma política industrial onde eu tenho uma legitimação dela, onde ela faz, há uma preocupação dela também, muito grande, com essa questão de que a política, qual a legitimidade das políticas industriais. No caso, no nosso de Brasil, esse é um ponto, um ponto para lá de sensível, nós temos que voltar e voltar a discutir. medo do fracasso, do medo do fracasso para as experimentações bem-vindas. O que ela está colocando aqui? O que a Mariana Mazzucato? Olha, dado que nós estamos envolvendo um amplo e diversificado conjunto de atores voltados para a inovação, não temos, nós temos que partir obviamente da analisar e compreender as forças aqui do Sistema Nacional de Inovação, entendeu? Pode ser muito mais no sentido nacional, amplo, não apenas no sentido setorial e regional, como colocado por outros autores, ela está pensando muito mais em algo nacional, ou até, dada a visão europeia, se nós pudéssemos imaginar um sistema de inovação continental no sentido europeu, não temos esse termo, mas a visão europeia, onde ela fala, olha, os atores públicos, eles têm que coordenar, eles são os maestros desse conjunto, desse sistema amplo e abrangente que nós temos. Mas há um ponto aqui. Não adianta se eu não tiver a participação direta do setor público. O setor público, ele vai ter que entrar, vai ter que entrar nas experimentações, vai ter que entrar no aprendizado. Essa é uma política voltada, junto com o setor privado, em conjunto, nas experimentações, no aprendizado. É o que ela chama de smart specialization, isto é, as empresas, o Estado, vão avançando, vão aprendendo, tanto no aspecto, no aspecto institucional, tecnológico, ao longo desse processo. Esse é o ponto que nós temos. Elas vão avançando ao longo de todo esse processo. Então, para isso, o que é necessário? É fundamental que as organizações que participam, particularmente as organizações públicas, ou seja, nós queremos usar os termos de outros autores, as instituições públicas, que exista o quê? Uma autonomia dessas, desses agentes públicos. E uma flexibilidade, ele precisa, porque vão estar tratando com diferentes atores, com diferentes setores, e não mais dentro de uma lógica de política tradicional, como nós apresentamos antes. Então, esses são alguns pontos. Nós precisamos, não mais vertical, desculpa, a política vertical, não mais setorial, mas por missão. Criar mercados, ao invés de ajustarmos os mercados. Uma política dinâmica, onde que ela procure atender, de grande parte, permitir estas inovações. e uma política que seja, que tenha legitimação, que tenha enganjamento. E aí, aqui ela começa a descer nos últimos, nos últimos aspectos das lições chaves, ela vai descendo para outros pontos, não menos importantes, mas, digamos, mais práticos, no sentido da questão do financiamento. Coloca, olha, dentro desse processo, o Estado tem que ter o papel, o papel chave. O Estado é que vai ter que oferecer esse financiamento de longo prazo, um processo inovativo. E não apenas no sentido de, por quê? Dada as próprias características do processo de inovação, que é um processo incerto, não, uma incerteza radical, incerteza da qual não há possibilidade, não há como se medir, não há como se fazer estatísticas em relação, não é o risco, é incerteza, são projetos de longo prazo, então, quem vai ter que entrar, os agentes públicos que vão entrar para avançar nesse processo, para financiar esse processo, é o Estado. e mais do que isso, não apenas em fases iniciais, como colocado, dentro de uma fase de mercado, numa fase inicial, eu preciso do Estado, não, o Estado, ele tem de participar de todo o processo inovativo, é fundamental o processo inovativo, a participação do Estado não está restrita apenas a alguma etapa, as etapas iniciais, mas ao longo de todo o processo. Então, nesse ponto, ela destaca a participação dos bancos de investimentos estatais, ela vai para um agente específico, a primeira vez ela colocou, os bancos de investimentos estatais passam a ter um papel chave, papel chave dentro desse, dentro dessa, dentro dessa política. E esses bancos, elas têm que combinar tanto políticas das quais, em boa parte, eles foram criados pares, políticas anticíclicas ou contracíclicas, keynesianas, mas também junto dessas políticas contracíclicas, esses bancos de investimento também realizam políticas de inovação, políticas chumpeterianas. Então, junto com uma política contracíclica, conjuntamente uma política de inovação. E ela destaca alguns, inclusive o BNDES do Brasil, os bancos de desenvolvimento da China, o FW da Alemanha, e destaca, inclusive, o BNDES, até por conta da importância que o BNDES tem dentro da nossa economia, como esse banco de investimento estatal, que atua em diversas áreas, que atua, que tem esse papel de atuar em projetos intersetoriais, com amplo conjunto de atores, etc. Então, ela cita em vários pontos a importância dos bancos de investimento. Aqui, alguns gráficos. Sim? Só para você estar... A numeração que você está apresentando está um na frente da numeração do texto, correto? Tá, tá. Eu... Você, a legitimação lá que estava dentro do P2, você destacou. Ah, tá. Renato, foi bom você ter colocado, porque não necessariamente ela está... Ela foi construída de acordo com o texto e depois, ao longo de mesclando os outros textos, eu fui... Ela não segue exatamente ali nem a ordem e nem a... Nem a ordem e nem a... A numeração. Ela, de alguma maneira, é uma mesclagem dos dois trabalhos. Do trabalho de 18, que é o, digamos, a literatura obrigatória, mas ela traz também elementos do 17. Retomando o que nós tínhamos falado anteriormente. O trabalho de 17 é o mesmo tema. Ela está tratando do mesmo ponto um ano antes num trabalho de um texto de discussão. E... E alguns pontos eu enfatizei nesse... Perfeito, perfeito. Vamos lá. Vamos... Valeu, Marcos, vamos continuar. Aqui os pontos. Então, aqui nesse... Esse aqui, por exemplo, é uma figura que está no D17, em 18 ela... Até por seu artigo não fica... Não cabem muitas figuras, né? Então, ela não... Eu coloquei aqui. Então, aqui, por exemplo, ela coloca, por exemplo, a lógica, né? Desde a... Desde a fase inicial, conceito, primeiros estágios, que nós chamamos de pré-competitivo, desenvolvimento produtivo, e até a produção e o marketing, que são as diferentes etapas, ela coloca, olha, nessas diferentes etapas, é muito importante que o setor público entre. Então, aqui ela... Ela coloca alguns elementos, por exemplo, como as agências públicas... Agências públicas americanas, aqui, por exemplo, a NASA, a DARPA. A DARPA, por exemplo, entra muito na fase de pesquisa, a NASA, na fase de concepção, a ARPA-E e a NH, por exemplo, entram já numa fase de própria produção e desenvolvimento. Olha, nós temos de atender diferentes... O papel do Estado não está restrito a uma etapa do desenvolvimento, uma etapa da inovação, mas todo o processo inovativo. Isso aqui nós poderíamos mescláparos, facilmente, se nós quiséssemos, colocar, por exemplo, a figura do... A figura do Terbeck, do ciclo de Terbeck. Quer dizer, não estaria restrito apenas a uma fase fluida, digamos, o Estado, a participação do Estado, mas ao conjunto, a todo o processo e a todo o conjunto da... da cadeia inovativa, aquela cadeia de inovação que nós temos dentro dessa área. E aqui ela destaca também no texto de 17, a questão da participação do recurso público vis-à-vis do recurso privado. E aqui ela coloca por ano, quantidade, e aqui ela está comparando recursos das agências públicas comparados com venture capital privado. aqui nas colunas menores, claras, em branco e cinza, o capital do venture capital privado e na coluna escura para cada ano os recursos públicos. Mostrando, olha, o venture... Obviamente existe uma importância do venture capital, mas ela é muito menor do que alardeado pela literatura, pela mídia, e etc. que nós temos aqui, na verdade, o venture capital é uma parcela minoritária do conjunto de recursos colocados para dentro das políticas orientadas para a missão. O recurso público, perdão, o recurso privado, ele tem uma importância, não está descartando a importância do recurso privado, mas é uma participação minoritária vis-à-vis dos recursos públicos. E aqui o que ela está colocando dentro de da política americana, os recursos que nós temos aqui. Em razão disso, nós já discutimos um pouco, o Diego discutiu um pouco na aula passada, e nós voltamos aqui, dado que o setor público, ele tem de participar, o que nós temos que ter um setor público não é um setor público que evite o risco. Quer dizer, a lógica do setor público evitar o risco, isso daqui para nós é pensar esse ponto, acho que é outro ponto para o caso brasileiro, chave, no mundo inteiro, mas no caso brasileiro ainda mais. Nós temos que ao contrário, o setor público ele tem que compartilhar o risco, ele tem que saber o risco, mas por outro lado ele tem que compartilhar as recompensas, tem que recompensar com os lucros. Então, nas missões, onde eu tenho missões, onde eu apresento as diretrizes de investimento, onde eu vou pegar agentes dispostos, o que eles chamam de pick and the wheeling, eu vou conseguir ter alguns agentes vencedores e que vão avançar dentro dessas novas tecnologias, mas muito provavelmente a maioria deles vão fracassar. Eu vou ter muitos fracassos, mas como é que eu vou compensar isso? se por outro lado o setor privado não banca, como nós vimos aí, o setor privado tem uma visão não só de curto prazo, mas, segundo ela, o venture capital não só a visão de curto prazo, mas operam expostos no setor público. Primeiro, o setor público e o venture capital ainda. Então, fala, há uma necessidade dos investimentos públicos, mas é importante que esses investimentos sejam remunerados, que eu possa recompensar o Estado por esse, digamos, por esse risco, por esses investimentos elevados em inovação. E aí, que formas? N formas, ela coloca algumas, inclusive, deixa em aberto. Royals, Golden Share, taxa preços excedentes, empréstimos específicos, de alguma maneira que o Estado seja sócio, já que ele está entrando, já que ele está tomando risco, mais do que tomando risco, ele está assumindo o risco à frente do setor privado, ele está assumindo a maior parte do risco, também, em volume, ele tem que ser recompensado. Então, se eu permito criar algumas empresas, se a possibilidade, como nós falamos, de uma política que venha criar empresas de biotecnologia, empresas farmacêuticas, empresas de tiques, que valem bilhões, o Estado deveria ter uma parcela desses ganhos, aí podemos pensar qual a forma dessas recompensas, desses ganhos, para o Estado. Inclusive, para que possa compensar os fracassos que ele teve. maneira de pensar o Estado, o mecanismo do Estado realmente empreendedor, o Estado que vai à frente do empreendedorismo. Então, por exemplo, casos, como foram colocados na aula passada, por exemplo, no caso da China, você tem um conjunto amplo de venture capital, só que grande parte dessas venture capital, no caso da China, são venture capital com fundos majoritariamente públicos, podem ser estaduais, desculpa, da região, dos municípios ou do próprio governo central da China. E, por fim, também o elemento que ela coloca, trazer uma nova, o que eu procuro? Então, a mission oriented policy, eu vou trazer o que? Uma nova abordagem de políticas públicas. Como fazer uma política industrial? Definir rotas e direções, quer dizer, como é que eu vou ter, é fundamental obter legitimidade e engajamento, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou organizar uma política que leve em consideração o fato de ela ser dinâmica, intersetorial, com múltiplos atores? Então, uma nova forma de organizar, não aquela forma setorial anteriormente. A partir disso, como é que eu avalio? Então, eu avaliar principalmente a criação de valores, eu preciso verificar como é que eu consigo avaliar a criação de valores, e os riscos e retornos, que é o último ponto que nós tratamos, como é que eu consigo equilibrar esses riscos e retornos dentro da sociedade, entre o setor público e o setor privado. O que que passam, né, essa participação, os acordos, né, que já, os acordos justos e equilibrados entre o setor público e o setor privado. Ela procura trazer, digamos, o que que nós temos de lições para que nós possamos elaborar essas políticas orientadas, políticas orientadas à missão, né. Nesse sentido, as políticas de inovação, ela trata que alguns elementos, né, as políticas devem ser adequadas, né, no sentido, mesmo, no seguinte sentido, a política orientada à missão é a política chave para tratar com as inovações, as que estão mais adequadas, as que estariam mais adequadas nas próprias características sistêmicas do processo inovativo. Isto é, com incerteza, com acumulatividade, com a coletividade. Então, para tratar dessas questões, das próprias características da inovação, nada melhor do que uma política orientada, uma política, uma política orientada à missão, uma política específica. para isso, direção clara, desempenho mensurável, sistêmica, ela destaca a questão de ser ampla, que ela define fundos públicos, pesquisa, educação, produção, inovação, fundos privados, e colocar, olha, a liderança, que vai, em última instância, como nós colocamos, liderar esse processo onde eu coloco o recurso, através dos fundos públicos, das políticas públicas. e volta à questão do estado empreendedor. O que nós precisamos é de um estado extremamente empreendedor dentro desse processo. Mais uma vez, dentro, digamos, desse conjunto de receitas e já avançando para as etapas mais finais da nossa aula, para entrarmos nas discussões, que realmente é o que importa, ela coloca como uma política ousada, as missões precisam ser ousadas e com relevância social, isto é, a preocupação dela não são missões, digamos, ela não está tratando de aspectos específicos, ela está tratando de grandes missões, missões que visam atender os desafios colocados pelo, no século, os grandes desafios colocados aqui no início do século XXI, essas missões precisam ser claras e permitindo o fato de serem claras, objetivas, permitindo um desempenho que possa ser mensurável, né, políticas que sejam ambiciosas, mas que sejam realistas, que sejam fatíveis, né, como colocado políticas com foco nas missões, com foco nos problemas e não nos setores, elas vão ser interdisciplinares, intersetoriais, esse é um ponto importante, dado que eu tenho uma política intersetorial que envolve interdisciplinar, os atores também, não só no sentido atores públicos e privados, mas dentro principalmente da área pública, também na área privada, mas na área pública, eu preciso de atores que também compreendam não apenas da tecnologia, não apenas dos aspectos técnicos, mas também dos aspectos sociais, a importância dos economistas, a importância dos sociólogos, a importância dos antropólogos, eu vou ter que ter um conjunto interdisciplinar, a elaboração dessa política onde as ciências sociais, as ciências sociais aplicadas, as ciências humanas, elas passam a ter importância na elaboração dessas políticas industriais, e aonde eu vou ter um conjunto de, podem ter missões com soluções múltiplas, não é um resultado aonde eu tenho, por serem exatamente o aspecto social delas, o aspecto interdisciplinar faz com que eu não tenha uma única solução, uma solução específica, mas eu posso ter um conjunto de soluções múltiplas e muitas delas se realimentando ao longo de todo esse processo de inovação. Aqui, é um dos quadros, esse é o quadro que está no artigo de 2018, esse ela coloca, não está no artigo de 2017, onde ela coloca alguns pontos, onde eu tenho aqui, de maneira bastante simplificada, que os objetivos, os grandes desafios, a partir desses grandes desafios, eu vou ter um conjunto de missões específicas, por exemplo, sustentabilidade, missão, por exemplo, que ela coloca, por exemplo, uma das missões, como é que eu vou verificar a questão do, por exemplo, que ela coloca do plástico, do plástico, a importância dos resíduos plásticos no meio ambiente, particularmente nos oceanos, e como é que eu vou estabelecer missões para que possa, com objetivos claros, para atender esses, esses grandes objetivos, e projetos específicos colocados, em geral, sempre o processo só havendo uma realimentação entre os projetos, dos projetos para as missões, e das missões para os próprios grandes objetivos, é um processo sempre de mão dupla, tanto top-down quanto bottom-up. As conclusões, as principais conclusões colocadas pela professora Mazzucato, ela coloca as missões voltadas para atender os desafios impostos pelas mega-tendências, tantos grandes desafios, estou usando mega-tendências aqui o termo do professor Coutinho, eu vou precisar de instrumentos para criar e reformatar o mercado, já que o foco não é a correção do mercado, mas criação de novos mercados, reformulação, reformatação dos mercados. E entre esses instrumentos, dois instrumentos que se destacam, a questão das finanças e a importância dos bancos públicos, das finanças públicas, de recursos públicos, e a própria habilidade das políticas, da elaboração de políticas que permitam experimentar, que permitam explorar essas capacidades que vão sendo construídas ao longo do tempo. ela, penso, reconhece, por fim, nos seus últimos parágrafos, que não é algo trivial, isto é, que é algo extremamente abrangente, são propostas extremamente abrangentes, mas ela coloca que não são passos no desconhecido, são elementos que estão colocados aqui, e existe um conjunto de teorias que estão sendo elaboradas, de alguns casos, que vão, de alguma maneira, fornecendo os caminhos, tanto do consulso teórico como análise prática, fornecendo caminhos para se analisar a criação desses novos mercados, e isso sempre na forma de trabalho conjunto público, privado e sociedade civil. Do horário, eu vou fazer a última conclusão, depois nós vamos abrir aqui, já que não houveram intervenções ao longo da aula, eu deixei alguns botões, para o último ponto aqui que ela coloca, como é que ela encerra, né, perdoem pelo meu inglês, mas eu vou fazer essa última leitura aqui, public, private and third sectors, actors can work together in new ways to co-create and shape the markets of the future. We can learn from practical policy experiences to foster a more coherent and cohesive framework across sectors, institutions, and nations. Only in this way can investment-lead growth help address not only the growth problem, but help solve the wicked 21st century challenge. a preocupação dela, como colocada. Eu deixei as questões, só que eu não vou passar para o lado das questões que eu quero deixar para vocês, até porque a lista que eu tenho no próximo slide, muitas delas foram, algumas eu havia escrito, e outras eu baseei no que vocês colocaram, então deixo para que possamos abrir para, eu poderia ter falado ao longo da apresentação, mas como ninguém falou, vamos abrir para as discussões, dependendo como for, daí eu abro aqui para o restante das discussões. Ô Marco, sim? Tem uma pergunta no chat aí que você está mostrando aí, que é da Márcia, ela fala que, é uma pergunta, pandemia atende os critérios de uma missão, certo? Temos uma agenda de curto prazo, mas deixam uma agenda de longo prazo a ser feita, eu concordo integralmente com a observação da Márcia. Eu acho que, dentro dessa ideia de políticas voltadas à missão, o combate a uma pandemia, a uma epidemia, ou doenças específicas, eu acho que pode se configurar, sim, como uma missão, né? Agora, é preciso desenvolver políticas, políticas, e essas políticas precisam ser orientadas no sentido, orientadas e coordenadas no sentido de, a partir das complementaridades, sinergias entre as diversas ações que elas abram, que elas sejam coordenadas e orientadas para combater o tal do vírus, etc. E eu acho que não é só uma agenda de saúde, né? Uma agenda econômica por trás, uma agenda de desenvolvimento, uma agenda de diminuição de desigualdade, um programa de educação seríssimo associado ao distanciamento social, etc. Então, a minha resposta é sim, o Marcos pode até dizer o que ele acha, mas a minha resposta é totalmente sim. Eu corroboro e agradeço, corroboro com o Renato e agradeço pela pergunta da Márcia, né? Eu acredito, Márcia, que esse é um ponto, né? Esse era um dos pontos que eu estava levantando, né? Nós vamos fazendo, sempre estamos presos aqui em casa e colocando as questões da, as questões da pandemia. Com certeza, esse seria um objetivo, digamos, de uma missão. Talvez a crítica que nós podemos pensar, vai, eu vou colocar, já puxar um pouquinho sem colocar o slide, mas talvez uma da crítica, é que essa, essa maneira com que a Mariana Mazzucato apresenta essas políticas industriais, políticas orientadas para a missão, são exatamente para mega desafios. Ela não está tratando de uma política, vamos dizer, vamos voltar aqui para o caso, ela não está tratando de uma política voltada para desenvolver uma vacina. de uma política específica para a área, vamos voltar para o caso, não é uma política para farmacêutica setorial. Qual que é o problema nosso? Nós temos que desenvolver vacina. Ah, então, se nós vamos desenvolver uma vacina, quais são os atores? Ah, nós já temos aqui os grandes atores, os global players na área de vacina e vamos procurar investir atores junto com as universidades, e é o que nós temos hoje. Então, por exemplo, as vacinas da Coronavac junto com o Butantan, é mais do que isso. Ela está pensando não numa política de vacina, ela está pensando em algo muito mais amplo, que é o quê? Uma política de combate à pandemia, aonde a vacina seria apenas uma, na hora que eu trago daquelas missões aqui, vamos colocar uma dessas missões aqui, por exemplo, aqui o grande desafio seria uma pandemia, uma das missões, colocando aqui, uma dessas missões possivelmente seria desenvolver a vacina, mas eu teria outras, a questão da educação, a questão da capacidade de eu gerar, por exemplo, educação via instrumentos de educação ou instrumentos de comunicação, por exemplo, para evitar onlines, para difundir, por exemplo, políticas de banda larga, está dentro, uma das missões poderiam ser uma política de desenvolver vacina, uma outra política é desenvolver banda larga, onde que vão envolver setores espacial para colocar um satélite, setor de fibra ótica, uma participação pública-privada com as empresas, pegamos dois, vamos pensar um terceiro aqui, questão da mobilidade, então como é que eu vou fazer para restringir, então o têxtil, desde uma roupa, de um vestimento que impeça o vírus de se propagar, também entra, então vou pegar a indústria, por isso que não é setorial, ela faz essa amplo conjunto de transbordamento e que se realimenta, o fato de ser tão amplo não tem como não tem como ser especificamente público, você vai ter que ter esse processo de realimentação, porque não dá para se fazer uma política de combate à pandemia top down, é muito amplo, e nem vou ter legitimidade, nem vou ter legitimidade, sim, o Eduardo aqui está, só pegar aqui, colocou bem, questão, por exemplo, de renda básica, outro exemplo, aí já não entraria nem na política, entraria aí, talvez quase numa política horizontal, até que ponto que você fazer uma, a renda básica, ela já entraria mais numa horizontal, não deixa de ser uma política dentro dessa lógica, mas, por exemplo, renda básica entraria como horizontal, e o que ela chamaria de vertical, mas não setorial, e a lógica dela é vertical, mas não setorial, é o que? Vacina, desculpa, banda larga, etc, etc, então, podemos pensar, eu estou a cuidar com os conceitos, então, estamos falando coisas, a mesma coisa com palavras diferentes, então, temos que, eventualmente, eu, em primeiro lugar, me coloco. Marco? sim? Eu não sei se a Márcia e o Eduardo querem falar, eu quero também, mas eu me inscrevo. Não, estamos abertos, estamos conversando, espero que todos participem. Não, mas acho que a Márcia e o Eduardo pediram antes, né? Tá, eu vou me cutucando, Eduardo? Pode falar, Renato, só esse comentário é o meio da discussão da renda básica, que também surgiu no contexto da pandemia. Então, legal. Legal, Eduardo, legal, Márcia, excelentes observações, tá? Mas, eu, 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 confesso que eu sou, tenho que dizer, já disse isso para o, para o Marcos e para o Dieg, eu não sei se eu disse aqui nesse contexto, que eu, eu, eu confesso que sou muito cético com essa discussão de, de, mission-oriented policy, tá? Eu acho que, às vezes, parece aquilo que se, aquilo que se, diz em inglês, né? New wine, old bottles, né? Vinho novo, garrafas velhas, tá certo? Então, às vezes, eu fico pensando se é uma nova roupagem para, para, para uma coisa que a gente já, mais ou menos, é o que a gente entende mesmo de, de política industrial, tá? Então, mas, eu, eu vou tentar jogar argumentos contra o meu sexismo. tá? Não que eu deixe ser cético, mas tentar jogar argumentos contra o meu sexismo. Eu acho que tem algumas, duas boas vantagens da, da política da Mariana Mazzucato, que estão no, no mesmo bojo da discussão que a gente fez semana passada, com a apresentação do Diex, tá? Infelizmente, o Diex não pôde participar hoje. É, que a primeira coisa é a forma como a Mariana Mazzucato coloca, uma forma muito clara, uma forma de uma, que vai atender um público amplo. Então, essa coisa, assim, de estabelecer metas, estabelecer etapas, passinhos, tal. Então, por mais que isso seja perigoso, por muitas vezes, não levar em consideração as especificidades, de, de, especificidades institucionais, especificidades de países de desenvolvimento, uma série de questões, eu acho que, que nos concernem especificamente, quando a gente vai falar no caso do país em desenvolvimento, eu acho que ela tem essa vantagem de, de, mastigar bem como a política deve se organizar, quais são os seus principais elementos, como que ela, como ela vai envolver os atores, onde o Estado entra, onde é o setor privado, tal. Então, acho que esse é o primeiro predicado. O segundo predicado é justamente pensar em políticas que focalizem grandes questões. Eu acho que esse, esse é, eu não sei dizer se é o maior ou menor que o segundo, que o primeiro, mas, em que você, mas eu acho que é interessante porque, quando você tem uma situação como essa, tá, vamos erradicar a pobreza, tá bom, então você vai orientar missões para erradicação de pobreza. você vai, vamos, erradicação de fome, tá, então vamos orientar missões para trabalhar para diminuir ou erradicar a fome no país, questões ambientais, né, então acho que tem, tem esta segunda vantagem, que eu acho que é tão, tão importante ou mais importante que a primeira, que é o fato de que, de você orientar verticalmente uma determinada missão e aí você fala assim, olha, todo mundo tá claro, isso é troço importante, porque isso é mais fácil, inclusive, daquele ponto que o Marx coloca, que não tá tão claro nesse texto aqui, que é a legitimação, então, pra todo mundo é importante isso? É, pra todo mundo é importante isso, beleza, então o que a gente precisa fazer? bom, então o papel do Estado por meio do CNPq vai ser esse, da Capes vai ser aquele, do Ministério da Saúde vai ser aquele, do Ministério da Educação vai ser outro e assim por diante, então eu acho que esta, repito, eu continuo muito cético, tá, não, isso não, 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 não diminui meu ceticismo, mas eu acho que tem duas vantagens que são inegáveis, dois predicados inegáveis dessas políticas voltadas à missão, tá certo? E eu concordo plenamente com a observação da Márcia, tá certo? Se nós estamos na situação, esta situação que nós estamos vivendo hoje é muito propícia para que a gente pense na importância e no papel de uma política orientada à missão, tá certo? Bom, beleza, como é que a gente sai dessa, tá certo? Bom, então vamos reunir todos os esforços no sentido de, ou a maioria dos esforços possíveis para a gente sair dessa confusão que a gente se meteu, tá certo? Inclusive pensando não apenas nos sistemas nacionais de inovação, mas como os diferentes sistemas nacionais de inovação vão, ou os diferentes agentes que compõem o sistema, os agentes que compõem os diferentes sistemas nacionais de inovação vão se interligar, vão se vincular com agentes que compõem outros sistemas nacionais de inovação, Ou seja, o esforço é sempre que o Marcos deu, o Butantan se ligou com os cineses, o Fiocruz com não sei quem, então você tem um conjunto de esforços que não são isolados, são complementares, que têm efeitos cinéticos importantes e que podem, a partir dessa coordenação e dessa orientação sobre o comando do Estado, o papel do Estado é fundamental e esse é outro ponto que ela coloca de uma maneira muito clara, você pode concatenar todos esses esforços numa mesma direção. Então, repito, eu sou muito cético, me parece que é uma nova roupagem para uma coisa mais ou menos antiga, que já estava mais ou menos lá no Xang, na discussão dos anos 80 e tal, porém, eu acho que ela tem esses dois predicados muito importantes. Marcos, eu vou falar.